Olá a todos, bem vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uns chocolates com um bocadinho de creme que me sobrou. Um creme brigadeiro de coco que me sobrou, derreti um bocadinho de chocolate, não pesei, estão a ver, é um bocadinho. Tenho aqui umas forminhas e vou aproveitar e fazer uns chocolatinhos, uns bombonzinhos pequeninos, porque eu fiz um bolo, um bolo grande de um bombom, um bolo bombom de ananás e sobrou-me então estes ingredientes e eu vou utilizá-los para dar outra utilidade. Eu então aqui, eu devo ter aqui 100 gramas de chocolate, talvez precisarei de mais, é só derreter e aqui tenho então o cremezinho brigadeiro de coco. Estão a ver, eu vou fazer o seguinte, com um pincelzinho, estão a ver, vou meter aqui na forminha, vou tentar não sujar muito, vou fazer uma casquinha, estão a ver, umas pinceladelazinhas, pincelar aqui, assim, não importa que fique um bocadinho feio por dentro porque vai levar outra camada, está bom? Assim, vou fazer isto com todas e é uma maneira de aproveitamento de cremes também, tanto miúdos como graúdos vão gostar e podem meter qualquer recheio. Eu como tenho este que sobrou, vou aproveitá-lo aqui nestes copos. Eu vou agora pôr no frigorífico um bocadinho para que solidifique e volto em seguida. A gente vê que está solidificado quando começa a ficar um bocadinho aqui, estão a ver, opaco, está bom? Sem cor, já tenho aqui as minhas forminhas outra vez. Estão a ver, mesmo que ficasse um bocadinho transparente a clave de chocolate, não faz mal porque vou passar outra vez outra camadinha e já vai cobrir as imperfeições que tinha, aqueles buraquinhos que às vezes ficam. Estão a ver? Vou, então, meter mais uma camada e vou levar outra vez ao frigorífico. Eu já aqui tenho as minhas forminhas, estão a ver? Já estão sequinhas. Agora, com um bocadinho de creme de brigadeiro de coco, vou pôr, eu vou buscar só aqui uma colherzinha para não meter a cada vez o dedo. Olhem, vou rechear assim, estão a ver? Vou rechear assim. Podia fazer também com uma manga pasteleira, uma manga de pasteleiro e meter dentro, mas olhem, é caseirinho, feito da maneira mais rápida. Não é que com a manga não seja rápido, mas assim dá outra ideia para as pessoas que não tiverem a manga pasteleira. Também podem fazer com um saquinho, um saquinho de plástico limpinho, cortam um bocadinho, um biquinho e façam como se fosse, podem fazer como se fosse uma manga de pasteleiro. Estão a ver? Estão a ver? Assim, cobrir, fazer aquela, uma tampinha. Esta parte depois fica para baixo, não é? Mas convém que tenha chocolate assim. Devem sair sem problema, eu já fiz aqui uns, estão a ver? Olhem, tenho só que tirar, estão a ver? Estão recheados, por causa da minha filha, bonequinhos, tenho que lhe tirar só estas dobrinhas dos quatro que sobraram, estão a ver? Estão aqui os meus bombons, olhem, eu já cortei aqui alguns e a surpresinha que eu disse que ia fazer, estão a ver este, que é diferente, de geleia de marmelo. Fiz a experiência e fica muito, muito bom. Eu já comi um e olhem, estão a ver como é que fica? Um espetáculo. Vou provar outra vez, ou melhor dizendo, vou comer outra vez. Uma delícia, muito, muito bom. E estão a ver este com o cremezinho do coco, estão a ver aqui, também está muito, muito bom. Estão a ver uma maneira de aproveitar os cremes e o chocolate. Eu também tinha feito estes aqui, que são para a minha filha, estão a ver, de bonequinhos, uns ursinhos, um leão. Ela também tem direito a comer. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal, façam a receita aí em casa, partilhem, visitem-me nas redes sociais e um beijinho muito grande para todos. Até à próxima!